Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E o Grizado daqui a pouco vai lançar outro desafio aí do evento de verão. E o desafio vai ser o seguinte, para você lançar fogos de artifício encontrados ao longo do rio. E resolvendo esse desafio você ganha essa picareta dupla gratuita na sua conta, uma picareta bem bacana. No total tem 6 fogos de artifício no mapa, então agora vou mostrar o local de cada um deles aqui pra vocês. E todos eles estão perto do rio, né, que corta o mapa inteiro aí na vertical. Começando lá pelo norte da ilha, bem perto da Praia da Preguiça, você encontra um fogo de artifício super fácil. Aí de ser lançado, e pra quem não sabe como que lança um fogo, é super simples. É só você chegar perto dele que você clica no botão e você lança de boinhas, tá? Um pouco na frente da Praia da Preguiça, você também encontra do lado de uma pequena cachoeira, vou dizer assim, um fogo de artifício também. Seguindo um pouco a frente, ali no Lago do Saque, você encontra outro fogo de artifício, exatamente onde eu estou mostrando. Um pouco do lado, ali na frente do Torre Snow, você encontra um fogo, né, bem perto daquela pequena casa de tijolo. Bem do ladinho mesmo, né, só seguindo um pouco o rio, você também encontra outro fogo. Super fácil aí de achar e resolver o desafio. E o último fogo de artifício fica um pouco mais isolado, né, esses aí fica lá no sul do mapa, bem perto de Campos Fatais, né. Na direção de Campos, você encontra ali no rio, né, no Bioma de Neve do mapa, um fogo para estar resolvendo o desafio também, tá? E lembrando que você só precisa acionar três deles, ou seja, não precisa acionar todos que estão espalhados aí no mapa, beleza? Então é isso, galera. Se você gostou e esse vídeo te ajudou, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E não se esqueça de mandar esse vídeo para seus amigos, para todos eles, né, resolver o desafio mais rápido possível e conseguir uma picareta bem bacana, duplas, né, aí na conta de graça. Então é isso, galera. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!